Opa galera, é Leão Moreno aqui da Helena do Desenvolvimento dos robôs Dubai. Nesse vídeo eu vou estar mostrando como instalar o Dubai Forex, né? Se já tem o vídeo no canal aqui, mas como ele é lá, ele é B3, aí o pessoal confunde, mas na verdade a instalação é a mesma coisa, né? Lembrando que o Dubai funciona no Meta35, né? Peço vocês acompanhem o nosso Instagram, tá aqui o link, vou deixar na descrição também, né? A gente passa todas as informações aí sobre o Dubai. eu vou aproveitar, eu vou acessar aqui a VPS eu vou aproveitar que eu vou já cadastrar a conta do Bolão para quem não conhece, a gente tem o Bolão Dubai, a gente tem um que era só para assinantes e agora tem o Bolão o solo do assinante já está no segundo mês, já está aí com 80% de lucro, então aproveitando que eu vou instalar aqui a conta do Bolão que é o Bolão Dubai agora a gente abriu a cotas para quem não é assinante, quem não tem todo o capital de 300 dólares para iniciar no robô Dubai as cotas são de 300 reais encerra amanhã dia 14, sexta-feira dia 14 a gente vai começar a operar na próxima segunda-feira no Bolão, então quem quiser participar é só acessar o link e chamar no link na descrição então eu já estou aqui com o Meta35 eu já configurei a conta aqui a conta do Bolão eu não vou já está configurada, está instalada eu vou colocar aqui o ativo que é a conta micro da XM ele opera no Gold Gold Micro, está aqui vou arrastar aqui para a tela bem simples time frame de 15 minutos já está aqui vou dar um CTRL G aqui só para limpar a tela então já está no Gold tempo de 15 minutos então eu vou aqui para o site vou baixar o robô que é o download Dubai Force ou se você recebeu ele por link então vou fazer o download dele aqui lembrando que já já baixou mostrar na pasta lembrando que ele aqui é a versão 25.04 é a versão mais recente então eu vou extrair aqui provavelmente ele vai criar uma pasta aqui veja que ele criou a pasta aqui dentro dessa pasta eu vou pegar primeiramente eu vou nesse arquivo aqui configuração vou copiar esse site aqui que ele é necessário vou dar um CTRL C aqui copiei o botão direito está na VPS pessoal, ficou um pouco lento copiar vou lá no expert vou aqui em ferramentas opções número 35 aqui nessa aba aqui expertadvice vou marcar aqui vou marcar aqui vou marcar aqui vou acrescentar vou dar um dois cliques aqui vou colar e vou teclar enter veja que ele já está aqui sporttime.com.br esse dentro dessa forma eu vou dar ok ele tem que instalar agora eu vou pegar vou botar lá na pasta vou pegar agora o robô que é esse aqui Dubai vou copiá-lo vou lá no meu meta 35 realmente vou em arquivo vou abrir pasta de dados vou em mql expert e vou colar ok já está colado vou fechar aqui agora vou fechar aqui para vocês verem certinho vou em exibir navegador caso ele esteja fechado aqui em expert aqui tem indicador expert eu vou atualizar vocês vão ver que vai aparecer aqui está aqui Dubai né 2504 então agora eu vou arrastar ele para a tela se estiver tudo ok ele vai já ficar né ele vai aceitar aqui na tela então ok né está aqui eu vou dar um ok a princípio eu não vou colocar o 7 só para ver se dá alguma informações lá ele contem ele deu que mensagem de conta invala né que essa conta ela não está liberada ainda né em nossa plataforma então eu vou fazer um momento aqui é aquele processo que vocês que faz quando vocês me manda o comprovante então eu vou fazer aqui rapidinho e já volto com vocês pronto conta liberada lá nossa plataforma né nosso sistema vamos ver se ele vai aceitar agora eu vou jogar na tela aqui né jogar no gráfico vou dar ok pronto eu vejo que ele já aceitou né aqui né tem todas as informações aqui no momento não está operando que eu vejo que o álcool trade está desativado né ele não está operando né então aqui ele mostra que já o painelzinho o spread a data de vencimento né nesse caso aqui 20 de 12 de 20 de 25 né vencimento dele aqui ele não está com nenhuma operação em aberto então depois do do EA no gráfico né agora é a parte que exige mais atenção mais atenção né eu já estou com o gráfico estou com o meu ativo certo nesse caso aqui é gold se fosse o dos outros corretores seria o xau-st né então eu vou aqui com o botão direito no EA né aqui ó propriedades né e vou fazer aqui eu vou puxar o setup de acordo com a minha conta né então eu vou aqui em abrir vou lá na mesma pasta né que eu baixei lá que é o Dubai 25 aqui está a pasta aqui eu tenho o setup para a conta micro e tenho o set para a conta standard e conta cents né que é a mesma coisa e eu vou usar no caso eu vou usar o da conta micro né ele já vem configurado para 300 dólares né então vou abrir aqui pronto ele já está todo ok né ele está ok para 300 dólares nesse momento essa conta ainda não tem saldo né porque a gente vai iniciar o bolão vai ser feita transferência no sábado para já começar a operar na segunda-feira então ele está configurado aqui para 300 dólares então é qualquer outro valor né imaginando que eu fosse operar com 600 dólares né no caso aqui eu mudaria aqui para 2 né vai entrar com lote ponto 2 e a questão do lucro mínimo aqui é 10 centavos para cada 0.1 então aqui vai ficar 0.2 também e como lá está 0.1 né vou deixar 300 dólares aqui o lucro mínimo fica 0.1 ou seja 10 centavos por ordem porque é uma conta micro né então vou deixar aqui ok esse aqui pessoal é o é bem tem que ter muita atenção né então você pode aí atrapalhar a sua conta é qualquer coisa assim que você for contratar entre em contato com a gente a gente monta o set de acordo com o valor ou te ajuda aí na configuração então ok né em tese tudo ok seria apenas ativar o robô aqui ó né que é permitir algo trade e ativar aqui também na no algo trade aqui do mt5 né ele só não vai funcionar porque não tem saldo ainda nessa conta então o processo de instalação é do Dubai Forex aí ele é bem simples para a conta demos pessoal não há necessidade dessa opção aqui de colocar o site aqui tá conta demo você só jogar ele no gráfico aí tá funcionando normalmente como também você pode fazer backtest aí na sua conta demo sem nenhum pré-cadastro sem ter que fazer nada certinho coração aí fica com Deus qualquer coisa aí tamo à disposição aí nos links abaixo tchau 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 A CIDADE NO BRASIL